Melhorou? Vamos ver. Aí, melhorou. Esquece essa runa aí, pode esquecer. Isso é dois pra cá. O que é? Nada mais rápido. Acho que... Eu sinto que... Sim! O que é? É melhor correr, então curtir a rua. Usar o arde aqui no mid, cara. A luz do meu caminho. A luz do meu caminho. A luz para a batalha. A luz do meu caminho. A luz do meu caminho. Agora vai. A luz do meu caminho. A luz do meu caminho. É! Eu ia comprar pra você sempre, era só você me pedir Eu vou precisar de outra Poupa, foi o que eu tirei Bom, eu estou deixando o centauro livre e 10 skills, eles estão usando tudo em mim Esse core vai morrer ali Ele tem stun cara, ele morre se ele roubou Body block de besta, ele tem stun Body Light my way Yes Yes Malaco ends you Better to run than chase the road I swear to you I swear to you Think goes like those Denied Where to? Straight as an arrow Straight as an arrow Yes Yes Certainly You are going to kill me To be a enemy Yes Yes No way Yes Yes Where to send me Where to send me Where to send me Where to send me Damage! I alight to battle! Indeed! Mine! None quicker! There goes my bones. Money changes his hands. Where to? Lights, my way! Strange as a weapon! I alight to battle! Yes! I am not here! In my sights! Yes! Point the way! No! I am going to run! I am going to use it here! I will use the shrine at the top. I am going to push it up. Don't use it! Don't use it! Don't use it! Don't use it! Wait! 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 Oi! Your top tower! He's under attack! Yes! You're taking the wolf out of me, man. If I had to fight, I would have killed two snipers in the middle. Indeed! Settle. No. Think. Because my bones. Point the way! They are taking the wolf out of me, man. My bones have lived here. Indeed! The snip is missing. Where is he? Oh! First blood! Yes! First blood! Haha! dieser! I am going to fight! The sniper has come here! Oh! I'm avising, man! Yes! I'm just telling him it's just palace! He arrived here! The walked like a arrow! Mata esse corn agora Estou usando o galo Sim 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 Minha arma é a luta Sim 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 E eu acho que ele é sem visão ai cara, ele é sem visão Eu já tirei, já tirei, já tirei Eu já tirei, já tirei É melhor correr do que curtir a rua A zona, a zona, a zona Vai farmar tudo ali cara Vai farmar toda a porra do stack porque não nasce uma águia no mundo cara Eu só farmo stack quando tem águia, não nasce águia cara, como é que eu vou farmar aquilo ali velho? Vão farmar Vão mesmo Vão mesmo Bojuga vem girando aqui matar A sua carne te engana Ninguém mais rápida Fica, meia Fica 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 Ha, 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 ha. Yes. Better to run, than case the road. Yes. Oi, your top tower is under attack. Settle. Ah, morri. Tem centro aqui. Eu gosto de batalhar. Tem centro ali, hein? Eu sou tão estranho como um atalho. Minha boca cai em mim. Eu vou fazer. São dois ult aí, pô. Vão farmar o stack agora. Você é o inimigo de mim. Eu estou sob atalho. Eu vou me atalhar. 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 Eles sabem desse stack agora. Tá foda, mano. Cara, quando eu pego a águia. Ele vai farmar o stack. É normal, cara. Eu não pego a águia em lugar nenhum, cara. Que isso, velho. Só está jogando contra, pô. Eu vou me atalhar. Você tem a torta, mano. Você melhor ir para lá. Sim. A torta está embaixo, Saksa. Um chão que valeu. Próximo. Eu estou jogando muito mal hoje, cara. É melhor correr do que curtir a rua. É para ter matado esse sniper umas quatro vezes já. Próximo, White. Sim. Sim. Desenhe. Light meu caminho. O fogo é fortificado, eu vejo. Sim. Um artigo de fita. A gente tem o center aí, né? Então a gente vai bater uma smoke. Link, você e você, a gente vai matar esses snipers. Vem aqui, vem aqui atrás. Viu que anoiteceu. Era para você jogar da rede nele, mano. Link, você não tem como assim, mano. Na moral. Não, cara, não deu, mano. O cara recuou, ué. Não, não. O cara recuou, ué. Não, mano. Tá bom, tá bom. Você viu o life do Arlok? Só os meus scripts salvando ele, você viu? Vi não, vi não. Foi mal, foi mal. Onde vai? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Seu pésame que tu alas está sob atalado. Há vindo. A sua pésame que tu alas está sob atalado. Ai, vai, não consigo olhar a ela. O que eles göram. É sempre que fiam brutal o que eles fizeram. Vai, 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 você a sua pésame que tu alas está sob atalado. Sim. Firing Point the way Attack Straight as a narrow Point the way Point the way There's a legion I'm so dumb I'm not going to hit him I'm not going to hit him But as he hit me I'm going to hit him Because now I know There's a legion You're stuck I'm not going to hit him Wait, Kling Wait, Kling I'm going to hit him The light of my way The void O que é essa torre? Não tem voz. Vou chamar aqui, vou pegar a mana. O que é essa torre? Pode usar. Verdade. Vamos lá embaixo. Guardar. Tomara que esse Void não faça BKB nesse jogo também, viu? Brincadeira, hein, Jougar Se o cara vem bater no Void, o Void tava morto Tá bom, o problema é matar o mid Cara, se ele vem bater no Void Consegui stunar ele, tranquilo Se o cara vem bater no Void Que ideia, mano Para, velho Achei que eu matava ele que ele não tinha nada Achei que eu matava ele que ele não tinha nada Tá forte, pô, ele tá de medias já O que diferencia, o que diferencia Não, o Majinese não dá status pra ele O que diferencia Arconte de Ancestral É isso, são essas... Pequenas coisas Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Vem, Shin! Vem, Shin! Vem, Shin! Vem, Shin! Põe daí! Tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Tá todo mundo aqui! Morrei! Morrei! Devia ter saído fora, mano! Tentar ajudar e me fudir! Eu sei que deu a call Sim, mas na hora que apareceu Todo mundo ali Era pra ter saído, pô! Era pra ter saído, pô! Mas eu saí, cara! Eu dei stun do Centauri Prendi ele com a cordinha, tava de boa, viu? Prendi ele com a cordinha Posso morrer duas vezes de graça Eu já caí isso aí, cara! Eu já caí isso aí, cara! Eu matei um, vai morrer à toa aí! Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! Que coisa boa! A sua propriedade foi derrubada! Sim! Claro! Sim! Sim! Invisibilidade! O que é isso? Eles usaram a fortificação agora? Não sei, não reparei não Não tem como brigar aí, mano, melhor sair, melhor sair Não briga aí, deu uma T1, cara Não, eu não tenho nada pra brigar Não tem nada pra brigar Straight as an arrow Your bottom tower has fallen Think, goes my bones Yes Certainly Your flesh is weak Light my way Let's fly Yes Agora eu já tenho ult Já tenho ult Yes I swear it Yes 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 Vamos dar um pick-off agora. Dá um smoke então, hein? Deixa ele trazer meu item também, Clinks. Pera aí, deixa ele trazer o smoke, exatamente. Deixa ele trazer logo, pô. Tá lá na base. Tá bom, tá bom, cara. Calma. Não, foi o Juker que puxou, não foi você. Sai, sai, bate o smoke aqui atrás. Eles acham que tiraram a ward, vem cá, vem cá. Só vai no Void ali, ó. Void tá lá no santuário deles. Void tá lá no top. Void tá lá no top. Então é o Juker que tá no santuário. Tá explodido. Tá explodido. Aproveitar aquela visão ali, hein. E aí. Boa, boa. Boa, boa. 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 O inimigo's middle tower got what was coming to me. Boa. Vai lá na torre vocês segurar eles aí, hein. Vai lá na torre vocês segurarem eles aí, hein. Boa. 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 A gente tem sentry cara, não vai assim, não vai assim, não vai assim Porque podia ter ido cara, só tinha dois ali Não pode, dá um elo de graça assim O Legion ta lá no top mano O Legion ta lá no top Meu ult agora ta com tempo reduzido Agora ta com tempo reduzido Certamente Eu não gosto de batalhar Não tem sentry não Tem que catar o snipe lá no mato lá Tem que catar o snipe lá no mato Eu já tenho ult, dá pra ir de novo Eu já tenho ult, dá pra ir de novo 8 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 Emila Põe o caminho! É melhor correr! A natureza que ocorre o momento! Esse Void já fez BKB, queria que meu Void naquela hora tivesse feito a mesma coisa O cara sabe que Disable, cara. Aquele é jogo, velho. Tô doido de querer não caçar aquele Snipe ali, mano. Vai entrar sem Smolde, cara. Tenho certeza que fiquei lá assim. Ainda mais que... Aqui, o DD aqui. Vamos fazer o Oxum, vem! Aqui, o DD aqui. Vamos fazer o Oxum, vem! Vem, vem, vem! Vamos fazer! Rápido a gente faz! Vem, vem, vem! Vamos fazer! Rápido a gente faz! Vamos fazer! Da mana, da mana, da mana, da mana, da mana, da mana. Cara, acho que vale a pena a gente parar esses dois minutos da Smoke. A gente dá um pickoff com o Rocham, fica bem mais fácil e a gente tem a possibilidade de dar Mega. Beleza, beleza. Tá todo mundo sumido cara, pode ser Smoke isso hein. Não, não, não. Apareceram ali, apareceram ali. Eu vou fazer coisa pro Void. No Talismã. No Talismã não, é... Anulador. Anulador? Anulador. 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 Vão te puxar ali pra baixo, vai te puxar ali pra baixo. Vão te puxar ali pra baixo. Agora eu se movimentando aqui. Sim Não Faltam 30 segundos pra bater smoke 30 segundos pra gente bater smoke O Clinks vai forçar o top A gente dá TP top Usa smoke Ele vai ficar de bait Eu vou dar uma forçada no top Não, sim, tu vai avançar um pouco Além aí Se matar 2 ou 3 a gente dá mega O problema aí é que se vocês Tomarem pickoff aqui Vai ser ruim pra vocês Vai morrer os 4 A gente não vai fazer nada aqui A gente vai pro top A gente não vai fazer nada aqui A gente vai pro top com você A gente vai usar smoke Eu vim pra cá pra baixo com o Lion Porque eles tamo se movimentando aqui De pegar o Juga Eu vou fazer split push aqui no bot Com os meus creeps Enquanto a gente briga no top Enquanto a gente briga no top Eles vão levar a torre aqui Beleza Será que esse cara não volta mais? Juga 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 Dá pra tu vir farmar aqui no mid Enquanto a smoke não sai A build do Juga Tá excelente também Na hora que ele terminar essa butterfly aí O ult dele vai dar um boost Desgraçado Aí depois Juga Você faz uma basher É, a basher funciona mesmo no teu ult Ou a Midiounin também ia ser muito bom, né cara Midiounin é muito bugado com o Juge, velho Com o ult dele É, porque ele amplifica o ult, né É, a velocidade de ataque, né, que dá Não só, né velho, porque quando, como sai os raios Aí tipo, sai junto com o ultimate dele o raios, entendeu Então dá muito dano, cara E não é dano físico, então, por exemplo, o Void tem muito armor Por causa da agilidade O dano mágico ajuda a passar por isso, entendeu Dano puro ou dano mágico? Dano mágico, pô É, os relâmpagos, eles desviam da esquiva Voltou já Ah, voltou, voltou Agora que eu vi Isso, vem farmando Midi Eles tão aqui, ó Eles tão aqui, ó Pronto, já posicionei meus creeps lá embaixo Aí, ó, dá pra matar o Void ali, ó É, a Legion tá lá, cê viu, né Eu vi, mas o Sniper não tá, mano E ele tá longe da torre Vem, ó, tem center aí, tem center aí, te viram aí Viu não, viu não Ele pulou do creep que ele matou ali Temer pulou do creep que ele matou Temer que tá chegando, temer que tá chegando É agora, é agora Ó, um foi lá pra baixo Pra armar Será que eles viram a gente aqui? Mas aí cê quebrou a ward do cara, mano Agora ele sabe que a gente tá aqui Aqui, ó, o Void, o Void, o Void Pronto, leva a torre do mid agora Vem, vem, vem Torre do mid Sim Leva tudo, sem Void eles não fazem nada, não Leva, leva tudo, leva tudo Torço o boy back, pelo menos Tira o galo, mano Tira o galo de mim Tira o galo de mim Ut, vai, ut Morreu Morreu Eu não tenho pra pagar não Não, a gente não vamos puxar, tá muito avançado Mas comecem a guardar boy back, cara Boy back já virou item Passou dos 30, 40 minutos assim Boy back é item Chega Chega Sim Bom, terminei meu item, cara, agora Terminei meu item, cara Ninguém mais rápido Vamos roxando, vamos roxando, já deve ter Ah, não, 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 não tem não Acabou de perdoar eles Vou matar aquele cara lá, ó Com o anulador eu mato ele Saíram hein Guardou aqui, ó Void tá aqui no santuário dele Void tá lá, Void tá lá Leva essa torre do bot aqui Ele deu TP Ele deu TP, Void deu TP E aí E aí, e aí, e aí. Boa, muito boa. Ele não tinha como correr de mim, não? Ele não tinha como correr de mim, não. Você usou o anulador, eu vi. Usou o anulador e a molevolência ao mesmo tempo. Vamos levar aqui, vamos levar aqui, vem. Isso aqui cai, isso aqui cai. Vamos levar do outro lado também, vem. Se alguém quiser dar TP top pra defender, eu puxo. Se alguém quiser ir farmar top, depois eu puxo. Vou puxar, Clinks. Estava puxar por aqui, não precisava puxar não, porra. Não, porra aqui está. Põe o caminho. Indeed. Better to run than curse the road. Yes. Indeed. Indeed. Eu vou levar eles, não tem Fortify não. Fortify! Ah, morreu todo mundo. O Void vai levar sozinho aqui. Eu tenho buyback, eu tenho buyback. Espero, espero chegar, espero chegar. Espero chegar. Vem, 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 vem. Ele já deu TP, ele não tem TP, ele não tem TP. Vem, 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 vem. Se eu for pra cima, ele vai dar mancaras. Pó, vim, pó, vim, pó, vim. Escutou aqui atrás, se eu for pra cima. Pronto, você vai caber dele, tá bom. Você vai caber. Vem, vim. Você vai lá. Se eu for pra cima. Vem, vá eu correr. Vem, vem, cursa a rua. Surtado. Sim. Sim. Escutado. E... 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 Dá para fazer, hein? E... Eu sinto... E... Não é bem ainda... E... 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 Negado. Eu acho que é... GG! Eeee... Foi GG deles agora, viu? É... With GG deles agora! Eu vou matar o Sniper Não ia, claro que não Só durou um pouco aqui a TF Porque eu te puxei e você ficou girando Senão os caras iam tudo dar TP Quem tem paga, cara Quando matou um ali Não tinha porque forçar outra briga Era só pra recuar Matou um, deu o pick-off, recuava Era um Sniper, estava excelente o pick-off Você viu isso? Você viu isso? Não dá pra convencer o Golem não? Não, tá de BKB o Golem Ulta Lion, ulta cara Já espanta Aí vai morrer sem o Tato Porque o Void do meu time nunca joga assim, cara Que Void delícia, velho Mas que joga bem pra caralho O Void carregou sozinho Porque ali já é ruim O Sniper é ruim Foda Não, eles deram chance da gente virada A gente vai dar pra ganhar ainda A gente vai dar pra ganhar ainda A gente vai dar pra ganhar ainda O Juker está full build já Não consegue dar Tá 4-4-3, não consegue sair desse frag neutro, cara É isso que tá foda também, mano Só você tá batendo, só você tá matando Só você tá pegando assistência Só você tá jogando, cara Nossa, o HC não tá contribuindo tanto Não, 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 não Sim Radiant foi fortificado, não pergunte o seu tempo Você é top barracks, eu quero dizer, você está vendo isso? Vamos! Mega creep, não tem como segurar esses golems do cão, não, velho Três golems agora Cara, eu não tô dando rage, cara Não entenda mal, não tô dando rage em você Não entenda mal Mas cara, você tá com 5-5-4, cara Tipo, nem fez não pelo game, mano E olha que você jogou bem, cara Eu sei que você jogou bem, se esforçou, farmou Faltou focar esse warlock nesse ult Faltou focar esse sniper Faltou dar... Porra, são heróis que mostram fácil pra você, cara Mata o gole, mano O gole levando a torre ali, velho Para de bater na cataputa O gole levando a torre ali, velho Para de bater na cataputa Mata o gole Perdi meu predict, velho Sacanagem É, bicho, eu me esforcei esse game, cara Até o Dota jogou contra, mas mesmo assim Eu não desisti, velho Eu tentei, cara Detentou, você jogou bem Yugi farmou, tem item Mas não encaixou, cara Não encaixou Era pra ele ter matado esse sniper e esse warlock 500 vezes Ou só na ult Sim Sim Ah, tá Where to? I'm ready to run Then turn the road Certainly Peraí, peraí O time deles tem controle, cara Quem é que tem controle lá, velho Só o Elder Titan, você é louco, mano Só o Elder Titan e o Void, né Só o Elder Titan e o Void, né Só, mano Que isso E o Void de ult Senão Mas eu falei, cara Não tô dando rage em você, mano Calma, mano Não tô te xingando Não tô falando que você jogou mal Você jogou bem, mano Mas faltou Dar os pick-offs nos suportes Tipo O sniper e o warlock É algo muito fácil pra você, cara O Clinkz dá uma pick-off batendo Imagina você lutando Mas de novo, cara Não tô dando rage Você jogou bem Você farmou Tá cheio de item aí, pô Light my way Think Goes my bones She Cuts me ready Point the way Yes Boa, cara Isso que faltou no early game Provavelmente Point the way Do the little tower Put his power up Ha, ha, ha No, no, no No, no, no 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 I can't Strange No 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 Suck a little ravages of time Olha o que uma dagger fez Pena que o Sorlock tá tora já Esse golem Perdemos pros golem Não, pô A gente perdeu Pra gente mesmo, pô Oreto Pena que o motor O Renton gerçekten entertaini Toa 还是